Música Aqui nesta terra, a vida é uma guerra, mas não vou perder Com Cristo ao meu lado, estou bem guardado, eu irei vencer Alegre cantando Alegre cantando, venho junto ao céu, eu irei vencer Esperando o dia Que para o céu eu vou subir O céu é tão bom, é lindo demais Tem voas de ouro, beca de brilhante e mar de cristal O céu é tão bom O céu é tão bom, é lindo demais Tem voas de ouro, beca de brilhante e mar de cristal Comprei minha passagem, deixei a bagagem, estou a esperar O grande dia da minha partida, irei viajar Pra pátria celeste E irei descansar Se você, meu irmão, não comprou a sua, vem hoje comprar Porque o céu é tão bom O céu é tão bom, é lindo demais É lindo demais Tem voas de ouro, beca de brilhante e mar de cristal O céu é tão bom, é lindo demais Tem voas de ouro, beca de brilhante e mar de cristal Do início agora, com palmas Aqui nesta terra, a vida é uma guerra Mas não vou perder Com Cristo ao meu lado Com Cristo ao meu lado, estou em guardar E me enredecer Alegre cantando Alegre cantando O céu é tão bom E nem prosseguir Esperando o dia Que para o céu Eu vou subir Vamos subir para o céu O céu é tão bom Como é lindo demais É lindo demais Tem voas de ouro, beca de brilhante e mar de cristal O céu é tão bom, é lindo demais Tem voas de ouro, beca de brilhante e mar de cristal Você comprou sua passagem? Comprei a passagem, deixei a passagem, estou a esperar O grande dia da minha partida O grande dia da minha partida Querei viajar A pátria celeste Deixando a pátria celeste Deixando a pátria celeste E nem prosseguir E nem prosseguir Se você, meu irmão Não comprou a sua Vem hoje comprar O céu é tão bom É de lindos e paz Em ruas de ouro Verdade e gigante Minha gente está O céu é tão bom É lindo demais Em ruas de ouro Verdade e gigante Minha gente está Aleluia Jesus Eu me anjoelho Para conversar com Ele Porque é somente Ele Que entende o meu clamor Minhas palavras Talvez não sejam tão bonitas Mesmo assim Ele acredita E me ouve com amor Entre nós dois Não há ponte nem distância Pois a minha esperança Me leva ao trono E o meu viver Maldir das trevas Traz o pecado Traz esse Deus imaculado Pra morar dentro de mim Ajoelhado Ajoelhado O infinito O infinito O infinito Já não é incomparável O universo inexplorável São pequenos pro meu Deus E sendo assim Minha oração vai ao seu trono A resposta é o sono Durmo bem nos braços seus Minha alma se deleita a saciar Porque senhora amargada Jesus para pra ouvir E ao lado dele? Amém Sou um braço lavado Fico tão maravilhado Sem vontade de sair Estamos ajoelhados aos pés dele Ajoelhados aos pés do meu Jesus Eu tenho luz Alcanço luz Ajoelhados aos pés do meu Jesus Eu vencerei Ajoelhados aos pés do meu Jesus Eu vencerei Ajoelhados aos pés do meu Jesus Ajoelhados aos pés do meu Jesus Eu vencerei Eu vencerei Amém Glória a Deus Glória a Deus Você vai passar e vai cantar de lá Só o Senhor é Deus Ajoelhados aos pés do meu Jesus Eu sei que tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênção ele tem Pra te dar Pra te dar Bem alto Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a sua fé Levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é um título pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca foi Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho deste mar E você vai passar e cantar de lá E o mar vai se fechar e exterminar Os inimigos seus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho deste mar E você vai passar e cantar de lá E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar e exterminar Os inimigos seus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar e exterminar Os inimigos seus Amém Jesus Glória a Deus O Senhor é Deus Tudo é calmo No alto da montanha Tudo é prazer Se a vida satisfaz Mas tudo muda Se descer ao vale, não perca a fé, irmão Você não está só Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, seu auxílio lhe dá Ele é Deus da montanha e da tempestade Segure em suas mãos e o socorro virá pela fé A fé no alto da montanha É tão fácil e a vida é bem melhor Mas quando desce no fundo deste vale Ele prova a fé e não te deixa só Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Deixa só, seu auxílio lhe dá Ele é Deus da montanha e da tempestade Segure em suas mãos e o socorro virá A vida é fácil no alto da montanha Mas no vale surgem tentações Tenha fé, irmão Não valeu na montanha Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, seu auxílio lhe dá Não deixa só, seu auxílio lhe dá Aleluia Aleluia Glória a Deus Salvador Achei um bom amigo Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o milhares para mim O forte mediador Que me purifica e guarda até o fim Consolador, amado, meu protetor do mal A solicitude minha torna-se Nos vales é o milhares para mim A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Ele tem um firme abrigo e tentação Deixei por ele tudo Ele tem um firme abrigo e tentação Nos livra do fêmeo Ele faz-me impureçando o coração Que o mundo me abandone E empeciga o tentador Meu Jesus me guarda até da vida O fim dos vales é o lírio O paz é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Ser fiel, obediente a que viveu Em torna-me se acampar Quem me protegerá Até quando face a face eu possa ver Nos céus então entrando na glória Eu ficarei com Jesus meu Salvador Gozando enfim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Amém! Glória a Deus! Aleluia! A minha casa Humilde aqui Não é como as outras Que às vezes eu vi Mas não me importa Pois Cristo ali Já tem preparado Já tem preparado Um palácio para mim Um palácio para mim Eu tenho a casa Eu tenho a casa Naquela cidade Naquela cidade Esplandecente Com celeste e fulgor Da minha pátria Da minha pátria Eu tenho saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Ele está Ele está Com Jesus meu Senhor Aqui no mundo As lutas não cessam As tentações Me atacam sem fim Mas muito em breve Mas muito em breve De tudo me esqueço De tudo me esqueço Gozando delícias Eu tenho a casa Preparada para mim Eu tenho a casa 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 Naquela cidade Esplandecente Com celeste e fulgor Com celeste e fulgor Na minha pátria Eu tenho saudade Ele está Com Jesus meu Senhor Eu não sou pobre Nem desamparado Elegrina Com Cristo eu vou Não estou triste Nem desanimado Porque participante De um reino eu sou Eu tenho a graça Naquela cidade Resplandecente Com celeste fulgor Da minha pátria Eu tenho saudade E de estar Com Jesus meu Senhor Amém Glória a Deus Amém 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 O que é isso?